Abre essa porta, Slene! Abre essa porta, Slene! O que você está fazendo aqui? Vai embora! Abre essa porta, Slene! Vai embora, senão eu chamo a polícia! E eu não vou retirar queixo, eu deixo você mofando numa cela! Abre essa porta, senão eu vou derrubar essa porta, Slene! Socorro! Estão invadindo a minha casa! Ai! Ai! Acabar? Mas acabar por quê? O que foi que eu fiz? Nada, é que eu não... Acho que eu não estou com cabeça para ficar namorando ninguém, não, Gil. Não, espera aí, espera aí. Deve ter acontecido alguma coisa de ontem para hoje. Aconteceu que eu vi que eu não quero ficar presa a ninguém. Bebel, espera! Eu sei que você me chamou... Não, não, olha para lá que a gente vai! Quem é essa mulher? Você que eu não encontro mais Os beijos que já me dão... Tião! Vamos namorar, sim. Vamos namorar certinho. Quer? É claro que eu quero! Vamos embora. Você vai deixar essa perua narradora levar seu peão? Ah, eu não deixava isso barato, não. O que você queria que eu fizesse, Bebel? Sei lá, aí ela arrancava ele dela na unha, mas não dava esse mole mesmo. Dá licença, minha filha, passa ele para cá que eu vi primeiro. Isso só serve para mostrar que eu estava muito certa quando eu deixei o Tião para ir em busca do meu sonho. É nisso que dá, Bebel. Você jogar a vida inteira para o alto por causa de um homem. No final, acaba. Está vendo? Sempre acaba. Gil, eu vou para casa agora, Gil. Ah, mas agora, cowboy? Meu avô está me esperando para a gente acabar um serviço lá em casa. Ó, e a gente se encontra mais tarde, então? É, vamos ver, né? Aqui na praça, ó, namoro para mim não é assim, não. Tem que comparecer. Aqui o sistema é bruto, meu companheiro. A gente se encontra mais tarde aqui na praça, então. Vamos ver, vamos ver. Ei, cowboy! Estou te esperando. Só, só, menina. Olha esse top. Eu sou desesperada. Eu sou louca para um top desse. Vamos experimentar. Eu vou experimentar. Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca De saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu Não esqueci Você que eu tento me enxergar Eu bem mostrei pra ela Que eu estou numa boa inventaria Se ela pensou que eu estava no laço aqui Sofrendo por conta da falta dela Agora ela está aí desiludida Você também achou que ela voltou por minha causa, né? É, mas também olha Se eu voltou não interessa não Viu que eu já estou no outro, meu velho Tião! Vem pra casa, Tião! Oi! É coisa séria, vem! Olha o que você fez, seu idiota! Assustou a menina! Senta aqui Senta aqui Senta aqui Calma Vai embora, feitosa! Vai embora! Sai daqui! Não briga, mãe! Eu não gosto de brincar É a sua filha, Slane Você já viu o que você queria ver? Agora sai! Deixa a gente em paz! Por que você esconde ela de mim, Slane? Que interessa? Sai daqui! Flor Eu sou feitosa O namorado da mamãe Isso Ela me falou que gosta de você Falou? Pois eu também gosto muito dela Como eu já gosto dela Eu também gosto muito de você Posso te ver? Ver? Você é bonito Mãe Mãe Como é que foi isso, Sol? Como é que você faz uma coisa dessas com a gente? Eu queria ser feliz, mãe Eu só queria ser feliz Feliz? Longe da sua família De todo mundo que gosta de você Saindo da sua terra fugida como uma marginal Ninguém pode ser feliz desse jeito, Sol Olha! Olha como você está! Você está magrinha, minha filha Eu ia dar muito certo lá, mãe Se eu tivesse conseguido chegar Eu ia muito longe lá Olha pra mim Fala que chance que eu tenho aqui Nenhuma Como nenhuma? Você é inteligente demais, minha filha Só de olhar aquele Flávio botando cabelo Você já aprendeu a fazer merda E saiu por aí botando cabelo e todo mundo De que adianta eu sair fazendo Colocando cabelo Fazendo um monte de coisa De que adianta trabalhar Dia e noite Dar duro Feito uma louca Fala pra mim uma coisa Que eu consegui comprar com o meu dinheiro Nada, mãe Nada Não, não é assim Se eu estivesse nos Estados Unidos, mãe Eu já ia ter minha casa própria Eu já ia ter meu carro Eu já ia ter tudo Eu não quero mais ouvir você falar Nesses Estados Unidos Esses Estados Unidos Foram a ruína da tua vida Se você não tivesse essa ideia maluca Inca-esquetada na cabeça Você teria estudado Você teria entrado numa faculdade Hoje você estava formada Formada pra quê? Formada pra continuar Colocando cabelo Pra continuar fazendo massagem Formar hoje Não é garantia pra nada, mãe Milhões de pessoas têm diploma Mas emprego ninguém tem Mas quem é bom Sempre arruma lugar Você é muito conformada Eu acho que você nunca vai conseguir entender Não, eu consigo entender Não, mãe Isso aqui é muito pouco da sua vida Pra você basta ter o que comer Todos os dias Já tá bom Só que pra mim não Eu quero muito mais pra minha vida E nos Estados Unidos Eu ia ter tudo isso Não era roubando Não era tirando de ninguém E maltratando ninguém Era só trabalhando O que você conseguiu, minha filha Com essa tua teimosia Sair escorraçada do país dos outros Botaram você na cadeia só Só por dois dias Depois eles embarcaram A gente de volta pro Brasil logo Nessa hora tua mãe tá lá Passando a mão na cabeça dela Por isso ela faz o que faz Porque tem quem dê guarida Se for a outra lei Eu não quero saber de notícias Não quero nada relativo a sol Informação nenhuma Pra mim é um assunto encerrado Alô? Já vendeu o carro Já assim sem hoje nada Tchau Era pra saber do carro Quando uma pessoa tem que pagar Pelos seus erros Pensa duas vezes Antes de errar outra vez Quando não tem É o que se vê Pai, depois que a sol passou Tenho certeza que ela nunca mais Vai querer saber Des Estados Unidos na vida dela Pode ser, mas daqui a pouco Vai arranjar outra ideia De jirico pra colocar no lugar Quando uma pessoa Não paga pelos seus erros Não aprende nunca O senhor não vai mesmo Deixar ela voltar Ela não ia se virar sozinha Nos Estados Unidos Quem sabe viver sozinho lá Vive sozinho aqui Ela vai ver o que é bom Morar de favor Na casa dos outros O mundo ensina Quem não aprende Com o pai e com a mãe Aprende com a vida É estranho Odaleia ainda não ter avisado Que chegou Será que aconteceu Alguma coisa com o sol Seja o que for Não interessa Não interessa mesmo Não interessa Mãe, eu não quero que você Brigue mais com a Mariana Por minha causa Não quero que vocês tenham Mais desavenças Mais problemas Eu queria que você Compreendesse ele Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Que uma filha minha Não possa entrar dentro de casa Se ela não pode entrar Porque a casa não é minha Eu acho que é isso Que ele está querendo me jogar Na cara Que eu não sou dona da casa Mãe, tenta entender O Mariana está decepcionado comigo Não decepcionado Eu também estou Mas você não deixa De ser minha filha Por causa disso Seu lugar é dentro de casa E você vai comigo Arruma a mala Que você vai Mãe Vai Eu quero ver ele Bater a porta Na cara de nós duas Fui só ver Se meu pai está bem Seu bônus E ele está? Mariana está bem? Está Está, tudo bem Cala-te, boca Você perguntou a ela O que está acontecendo? Graça, quando você Apura uma ocorrência Você não pergunta Você investiga E é o que eu estou fazendo Investigando E pode-se saber O que o senhor investigou General Gomes Deixe reunir todas as provas Que lhe apresentam o resultado É que isso é que é gostar De investigar a vida alheia, né? Se lembrar da reforma Do depósito Que está caindo aos pedaços Você não se lembra Oh, Gomes Quantas vezes eu já lhe pedi Para resolver esse problema Mas você não pode Você está sempre ocupado demais Se metendo na vida dos outros Oh, sorte Não precisa me tratar Desse jeito, não, tá? De que jeito? Com essa ironia toda aí Não, não tem ironia nenhuma Você me perguntou Se estava tudo bem comigo Ou eu falei Que estava tudo bem comigo Porque está tudo bem comigo Porque você não queria Que estivesse tudo bem comigo, Sol? Não, parece que você Que não quer Que esteja tudo bem comigo E não está? Por que não está? Você pensa Que eu me arrependi Muito de ter ido embora? Olha aqui, Sol Eu não estou pensando em nada, não Tá bom? Porque minha vida não ficou paralisada Quando você foi embora, não Eu não fui aqui pensando em você Me lembrando de você Escuta aqui, garota Eu tenho com o que mais me ocupar Ouviu? Olha aqui, Tião E não vai ser o namorinho De um ou dois dias Que vai deixar a minha vida paralisada, não Tá? Que bom Que bom que você pensa assim Mas que bom mesmo Porque esse namorinho De um ou dois dias Para mim E nada É a mesma coisa Sabe que nem o seu nome Eu consigo me lembrar mais? Ah, mas falou, né? Pois é, pois é Porque te vendo assim De repente ele voltou na minha cabeça Engraçado, né? Tião Ô, Tião Estão te chamando É minha namorada Você vai deixar a sua namorada esperando? Não Eu já tô até atrasado, viu? Quem era? Que fogo, Tião Vambora, vambora 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 O que é que tá acontecendo ali? Não posso fazer nada Elas tão me disputando ao tapa A briga é por causa de você? Porque eu espanto Claro que sim Descobri que eu fui campeão em Jaguariúna Rodeio, né? Então aí de repente Ficaram loucas por mim, ela vai E aí, você ganhou um rodeio? É, umas cinco vezes direto Eu sou campeão, né? Campeão é campeão Oi, amor Oi, amor Oi Oi, meu Deus Eu tava procurando você Eu tô aqui Você tá doida pra descontar Sobre o meu estágio Se bobear, eu já vou com você Pros Estados Unidos Semana que vem Really? Dá umgão da madrinha Diox la mão da madrinha Diox la mão da madrinha Vem cá Para fracassos avergonha Adivado Onde é que eu estou Adivado Madrinha Ei, Dinho, Dinho, você viu a Gil? Aquela maldita da Gil não viu não, dá licença Peraí, 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 tá correndo de quê? Aquelas doidas, tá bebendo a Betinha, se pegando, eu nunca vi isso Daqui a pouco vão colocar a Viúva Neuta contra mim Eu sou da comitiva, do amor e da paixão Sempre vem acompanhado, procurando emoções Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade É, ágil, peraí que a Sandra tá aqui me olhando O que você tá aqui? Aqui a Sandra no meu pescoço Só com minutos? Não, joelha ainda Falando de respeito Falando de respeito é comida, Tiago Ei, 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 ei Tanto espetáculo no meio da rua Vocês ficaram loucas? Ficaram loucas? Não, me fala, me fala Qual que foi o motivo dessa briga? Qual que foi? Ela rouba o meu batom Mentira dela, Madri, a culpa não foi minha Foi um batom Isso é motivo pra vocês rolarem no chão Feito duas desocupadas Feito duas vadias Eu devolvo as duas Já pra casa de vocês Não, melhor Eu vou devolver as quatro de uma vez Eu não fiz nada Nem eu Pô, amor de Deus, Madri, eu não faço não Não, é isso que dá É isso que dá Fica aceitando qualquer uma pra madrinhar De hoje em diante eu vou estudar direitinho Direitinho pra saber quem é que eu aceito Se o Simval tivesse vivo Ele já tinha botado vocês quatro lá no meio da estrada É, minha filha Porque ele não admitia nenhum deslize aqui dentro de casa, não Qualquer coisa que fosse motivo de má influência pro Júnior Ele tava logo afastando E eu rezo pela mesma cartilha dele Madrinha, eu nunca fiquei me pegando com as meninas Você cala a boca Cala a boca Que você é pior das quatro Mentira namorar pião O que você quer da vida? Quer ser Maria Breteira? Quer ver teu nome rolar feito peteca na boca de pião? Isso que você fez pra mim, Maria Elis É muito pior do que as duas fizeram Madrinha, eu não tô namorando ninguém Eu juro pelo que a senhora quiser Eu quero que esse teto desabe em cima da minha cabeça Da minha não Já pro quarto E eu não quero um pio de vocês Um pio A senhora vai mesmo devolver a gente? Isso vocês vão ver Já, já Vocês vão saber Traga o quarto, vai Não são aqueles produtos que você usa no Rio de Janeiro Mas já dá pra começar, né? É, Dinho Se você encontrar aquele Valdomiro Fala pra ele passar lá em casa Que a pessoa tem uma conversa com ele Sim, senhora O jeito que eu falo com você Ela não tá sabendo Que é que as duas lá se pegaram, Dinho Boia Boia, eu sou doido Eu sou doidinho com essa viúva Não é pela filhada dela, não? Pelo amor de Deus Boia, não dá nem pra comparar aquelas garotas Com uma viúva linda dessas, né? Ah, mas não dá mesmo não Porque isso é uma mulher direita Essa mulher em termos de Santidade e Virgindade Só perto quando a senhora apareceu Isso é uma mulher graduada Ô, Boia Eu tô na colada de ti Mas o que eu queria mesmo Era chegar perto dessa viúva, viu? Ai, meu Deus Isso não vai prestar Não, Maria Elis Maria Elis ficou louca Ela é doida pra ter um vestido Sabe aquelas coisas, Maria Elis, né? Cheias de babadinho De lacinho, de não sei o quê Falei pra ela Tá aqui, a madrinha Te dá dinheiro Vai lá e compra o vestido Sabe o que ela fez? Comprou um chapéu novo Pra esse tal de Valdomiro Tenha dor Daqui a pouco vai ter fila De pião lá na porta Ai, como é boba Vamos embora, vamos? Oi Tô aqui, filho Mãe, eu vou casar O quê? Vai casar com quem, Tião? Eu vou casar com a Gil Aquela que você tava de agarramento Aí as vistas de todo mundo? É Ela mesmo Então, eu queria que Que a senhora ajeitasse o meu quartinho pra gente Você vai trazer ela pra morar aqui, Tião? Ah, mas onde é que eu vou morar? Casar de aliança e tudo, Dainha? Ai, meu Deus, como eu sempre quis isso Sabe, entrar numa igreja vestida de noiva Eu sempre tive essa ilusão, Dainha Eu tenho esse jeito assim Que é fácil que aconteça Mas é que no meu interior Eu sou muito romântica mesmo Você sabe disso, né? Mas outro dia mesmo, Tião Não queria mais nada com você Despertou! Você não sabe como é que homem é, Dainha? Basta perder que vi a mulher que tava do lado Aí volta Pois é Despertou E você sabe Que aquela uma que largou ele Tá aí de volta em boiadeiros Não, me conta Pois é, tá aí E com quem ele vai casar? Comigo Ainda aí, apaixonou Oh, meu Deus Eu já sei até como é que vai ser o meu vestido de noiva Vermelho Casamento não é brincadeira, não, Tião Não é uma coisa pra se fazer assim sem pensar Nem decidir assim de repente Eu já pensei, vô Você nem sabe o que é pensar Você não pensa Você faz Tião, eu já te falei, meu filho Você tem primeiro É que domar esse touro brabo que tem dentro de você É ele que te derruba mais depressa e mais feio Do que os touros que você enfrenta na arena É isso mesmo, seu Zengino E outra coisa Moça pra casar, eu já te avisei também Tem que ser uma moça escolhida, de procedência Oh, vô, vô Ainda mais agora que você tá pegando fama nos rodeios É isso mesmo, filho Tá cheio de mulher aproveitadora por aí Que ouve falar em peão afamado e o olho cresce Oh, mãe A Ju não é nenhuma desocupada, não Ela faz narração de rodeio Narração de rodeio, mulher Meu Deus do céu, Tião Quem é essa criatura? Você sabe o que é da vida dela, Tião? Não, mãe, não sei e não quero saber Porque a vida que passou não me interessa O que interessa é daqui pra frente Mas devia interessar Porque ela não vai nascer de novo no dia que casar com você Todos os defeitos que ela tem vão junto com ela Os erros que ela costuma fazer vão com ela também Ah, filho Cê tá gostando mesmo dessa moça? Oh, mãe, se não tivesse gostando, não ia estar casando, né? Meu Deus do céu Olha, vocês nem falaram com a Ju Já tão aí destratando a moça Depois eu que sou precipitado, né? Então eu posso ou não posso morar no meu quarto? Oh Mesmo eu não aprovando Como eu não aprovo Essa casa é sua, Tião E quando é que vocês estão pensando em casar? Agora, já Como eu nem esperava essa história de papel correr Mas ela quer casar na igreja? Bom Vamos embora que eu tenha uma doma pra fazer Ah, meu Deus, seu Jairginho Meu Deus do céu Eu tenho pra mim que o Tião ficou transtornado Desde que a gente perdeu o terreno Esse menino tá completamente perturbado Desde que o Laerte começou a levantar a cerca Que ele deu pra ver coisa Pra ouvir voz E agora essa história de casar, seu Zerginho Meu Deus do céu A gente tem que A gente tem que empatar isso Ou pelo menos Jogar mais lá pra frente Do jeito que é cabeça dura esse menino Se botar ele e uma mula Disputando a teimosia Ele ganha da mula Eu não sei Eu não sei quem é que ele puxou, viu? Tu sabe não, seu Zerginho? Pois eu sei Mas a verdade Verdade mesmo, Sol É que eu só vou Porque Eu tô apaixonada E ele mora lá Meu namorado Ou eu vou Me mudo pra lá Ou então vai acabar, né? Você tá apaixonada assim mesmo? Não sei, largar tudo Mudaste a vida inteira Por causa de um homem Mas qual mulher não largaria? Eu Ah, não Você não se apaixonou ainda Não, eu não vou entregar Minha vida na mão de uma pessoa Sabe? Ficar dependendo de um homem Pra ser feliz Pra me sentir realizada Não, isso é muito pouco pra mim Tô fora disso Até que enfim Alguém é equilibrado aqui dentro, né? Sol, você faz muito bem, sabia? Eu não consigo entender Esse lance que as pessoas têm com paixão Gente, paixão é uma alteração na química da pessoa Como se fosse uma droga Ela entra dentro do cérebro da pessoa E transforma a realidade completamente Que isso, Carrie? Para com isso É verdade Tem muito estudo sobre isso, você sabia? Bem, terminamos Eu vou indo Eu acho que a madrinha já deve estar me esperando lá na peça Quem será agora? Oi, Carrie Oi Posso falar com seu pai? Ih, ele não tá, viajou Ué Eu marquei com ele de passar aqui Pra gente conversar sobre o rodeio lá de... Oi, Gil Tava fazendo uma massagem Você conhece a Sol? Você faz massagem? Você sabe que eu tô precisando de uma massagem? Tá aí Quero marcar uma massagem com você Quer marcar? Quando você quiser Você pode amanhã? Assim por volta da hora do almoço? Claro A massagem é só pra você ou tem mais alguém? É porque você quer que eu convide mais alguém? Deixe o seu endereço Tá bom? Ótimo Eu vou Espero Mas essa Sol é abusada Ela falou assim mesmo? Na minha cara, Deia Ainda perguntou assim É só você que vai fazer massagem ou tem mais alguém? Alguém só pode ser o Tião, né? Você acha que ela tá querendo ele de volta? Só se eu não me chamasse Gilma Dureira Foi por isso mesmo que eu marquei essa massagem com essa lambisgoia Pra ela aprender logo qual é a situação Que não mexa com coisa que é minha Porque não vai prestar Você me conhece, né, Deia? Você me conhece É que eu sou Eu dou uma boiada pra não entrar numa briga Mas eu dou duas pra não sair Ela que não compra briga comigo Porque não vai prestar Casar, Tião? Pelo amor de Deus, você tá brincando, né? Tô não Com a Gil? Que que é? Que bicho te mordeu? Não, bicho nenhum Tô afim de casar e ninguém tem nada a ver com isso Só pra casar louco a Gil com aquela perua de rodeio Mas como é que você fala, hein, Dião? Respeita Você mesmo chamava ela de perua de rodeio Eu chamava e ninguém mais vai chamar Porque a Gil não é pior do que nenhuma dessas marias breteiras que vocês ficam andando, não Cambada de descarada que ficou com esse arzinho de inocência A Gil, ela chega e mostra lá o que ela é Tá, mostra E como mostra? Quer casar a casa, mas já sabe o que te espera Tá, ajuda aqui, Valdo Miro, ajuda Vai indo, vai indo que eu vou bater Que isso, que isso Tinho Tinho Vamos parar O que que é? Endoidaram? Vocês estão se pegando por quê, Betinho? Esse lambão aí querendo se casar com aquela maldita da Gil Olha, eu vou te quebrar, hein, Dinho Olha aí Aí, boy Por quê, Tinho? Eu não tô dizendo Vivia todo mundo na paz Foi só botar a mulher no meio pra começar o distúrbio Mulher é muito boa na horizontal O problema é depois da gemedeira Do remelejo Vocês são o quê? Dois homens e duas cascas de banana? Peraí Tinho e Gil Quando isso começou a boiar? Eu ainda tava aqui em boiadeiros? Quando foi, ninguém sabe Estão esquecendo que ela aprontou comigo lá em Barretos Acabando que eu me montaria? Pelo amor de Deus, eu tinha como amigo Não devia nem olhar na cara dela Quanto mais se casar Não tem problema, não Eu falei na cara dele e falo de novo O futuro dele é virar piadinha na boca do povo Espera só pra ver as musiquinhas que vão cantar quando ele passar Pelo amor de Deus, é muito lambão mesmo Não sou mais menino pra ninguém ficar falando o que eu tenho que fazer, não Dinho tomar conta da vida dele que eu tomo conta da minha Nossa senhora, Tinho, apanho hoje quem? Você passa fora, viu carreirei? Senão eu não ia levar pra você, hein? Esse povo fala demais Quero ver Olha, eu quero ver quem é que vai provar que a Gil não presta Vou casar sim Vou casar porque eu tô gostando da Gil Porque ela não é falsa Que nem um bando de gente que eu conheço aí Por acaso você tá mandando algum recado pra mim? Eu tô falando pra quem quiser ouvir Eu não quero ouvir Não tô nem aí nem pra você nem pro seu casamento, tá? Eu tô aí pra você? Se enxerga, garota Sol, vambora Olha, casa Casa, parabéns, viu? Agora quer um conselho? Contrata um carro de som Ele berra mais alto Talvez eu contrate mesmo Porque a noiva merece Palhaço É, filha, eu não sei por passagem Fez reserva, essas coisas Lógico, se eu tô indo pro aeroporto Que bem que você queira voltar pro Rio Eu só não tô entendendo a maneira como você tá Da mesma maneira que você me fez vir até aqui pra Miami Eu não, eu não te pedi nada Não precisa, né, mãe? Tem coisas que a gente pede sem precisar pedir Você não disse nenhuma palavra Fiz melhor Teve uma crise, pronto Você tá me culpando pela minha depressão? Não Eu tô me culpando pela minha mania de me sentir culpada Por tudo que acontece com você Escuta aqui, você acha que eu fico deprimida porque eu gosto? Porque eu quero? Você não tem a menor noção do que seja uma depressão Pra achar que uma pessoa nesse mundo Por livre e espontânea vontade Porque não tem o que fazer na vida Queira ficar desse jeito Tá, tá bom, mãe Se uma pessoa fica deprimida porque acontece alguma coisa com ela Ou com alguém que ela goste Mas, poxa, mãe Você vive em crise Um dia sim, outro não E sem motivo Uma pessoa que tem tudo o que quer na vida Será que tem mesmo? Não tem, não Você mesma é que diz Ah, isso Tá aí, mãe O que é que te falta, mãe? Fala Isso eu queria saber Se eu soubesse responder o que falta Eu estaria curada Mãe, eu não entendo até agora Por que você veio pra Miami Você não tem nada pra fazer aqui agora Não era pra ver só quando a casa estivesse pronta? Então Eu não entendo, mãe Parece que você tá fugindo o tempo todo E fugindo do que, mãe? De quê? De mim De mim De mim, talvez de mim E deixa meu pai lá sozinho Enquanto você foge de você Você deixa meu pai lá sozinho Eu não sei por que você tá falando isso Se fosse meu marido, eu não largava assim Olha aqui, Raíssa Eu e seu pai temos um casamento de mais de 20 anos Por isso mesmo Um casamento sólido Tudo bem que eu sei que seu pai não é um santo E que até se acende quando vê uma mulher bonita E você não se importa? Eu não vejo Quer dizer, eu faço por onde não vê Você tá dizendo que não se incomoda se meu pai tiver um caso? Um caso, não Um caso é outra coisa E o que eu estou dizendo é outra coisa Eu estou dizendo se quando eu estou viajando Ou quando ele está viajando Se acontece um, enfim Se ele tem, de repente, uma aventura de uma noite Enfim Eu não vou querer saber Eu não quero saber Eu não ia aguentar ouvir Mas sei que pode acontecer Mãe Sei que já pode ter até acontecido Mas isso não vai interferir em nada na nossa relação, Raíssa E é isso que tem importância Portanto, eu não vou procurar ficar sabendo Você ainda ama meu pai? Eu amo meu pai É claro que eu amo Como eu sei Eu tenho certeza Que o seu pai me ama também E muito Oi, por favor Você pode vir buscar as minhas bagagens E fechar minha conta? Obrigada Eu não entendo você mesmo, mãe Eu achei que você fosse ficar louca Só de imaginar que meu pai pudesse ter outra mulher nesse momento Se eu conseguisse imaginar Que seu pai tá com uma outra mulher nesse momento Eu ficaria louca mesmo Eu te amo, mãe Eu te amo, Mãe Eu sei, Rita Eu sei Eu não quero essa suíte Eu não aceito essa suíte Como é que eu vou oferecer um coquetel numa suíte como essa? Eu quero a suíte presidencial que eu fico sempre Não me interessa se vai ter que pintar Pinta depois que eu sair Manito, anda logo com essa mala Corre, Manito Que figura, hein, mãe? Eu quero fechar minha conta, por favor Quer saber Eu vou fechar a minha também Dá tempo? Você Você vai voltar comigo, mãe? Se eu encontrar lugar no avião, eu volto A gente ficou falando do seu pai E deu a sensação de que ele tá precisando de mim Será que dá tempo? Se a gente for rápida Vamos tentar? Vamos Rápido 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 Rápido